Nós somos do CER de Vila Pavão e hoje iremos apresentar o nosso experimento que é a condução de energia através dos alimentos. Os componentes do nosso grupo são a Liza, Lohane, que infelizmente não puderam estar presentes, e a gente, eu, Naeli, Rovana e Ovlana. Esperamos que vocês gostem do nosso experimento. A energia elétrica é um dos itens básicos de todas as famílias, porém, apesar disso, ao redor do mundo, tem muitas pessoas que não têm acesso a esse item tão importante. Então, essas pessoas têm que viver de modo que a gente vivia antes, quando não existia energia elétrica, utilizando métodos para conservar alimentos perecíveis e também utilizar iluminárias à base de combustíveis ou velas. Enquanto a eletricidade não chega até essas pessoas, vêm sendo elaborados projetos e pesquisas para desenvolver energia às aves de alimentos. Pois é, isso pode até parecer uma coisa incomum, mas, na verdade, não é. Muitos alimentos têm substâncias suficientes para, capaz de deixar uma lâmpada acesa até por dias. Bom, mas agora a gente não vai ver a pesquisa em si, a gente vai ver o que é preciso para produzir energia elétrica. O que é preciso para gerar a energia elétrica? A produção de energia, ela se dá principalmente pelo movimento de uma turbina, que aciona o gerador. E esse tipo de energia é utilizada em hidrelétricas, usinas nucleares, usinas eólicas e termelétricas. Já a energia solar, ela é produzida pelo efeito fotovoltaico, que consiste em colocar em movimento os elétrons da célula fotovoltaica por meio dos fótons que estão presentes na luz solar. Para a montagem do nosso projeto, primeiramente, foi amassado os limões para que pudessem ser rompidos os gomos e liberado o suco dos limões. Logo após, foram inseridos os pregos e as moedas de 5 centavos de forma aleatória para que não encostassem umas nas outras. Depois foi utilizado o fio de cobre. Foram envolvidos os fios de cobre nos pregos e nas moedas introduzidas no limão. E foram conectados uns limões aos outros. E por último, foi se conectado a LED. E se por acaso a LED não acender, deve-se adicionar mais limões para que possa conseguir acender. Para o experimento, também a gente pode lembrar vocês de que a quantidade de limões, ela não vai conseguir fornecer uma quantidade de energia muito grande, muito elevada. Mas essa energia que ele consegue desenvolver ali dentro, eles podem conseguir acender o LED, como a gente havia falado antes, e até mesmo algumas lâmpadas, mas depende muito da quantidade de limões que é fornecida. Porque é ali que vai mostrar a quantidade de energia que você vai conseguir fornecer. E não pode acender, aliás, não consegue acender somente LEDs, lâmpadas, né? Além disso, consegue acender, acender, não, fornecer energia para alguns aparelhos elétricos, quanto calculadoras, relógios. São determinados, assim, diferentes objetos no caso. Quais alimentos podem gerar energia? Pergunta para se fazer, né? Certos tipos de alimentos, como a batata, o limão e a maçã, podem ser utilizados para gerar energia, com a capacidade de acender uma lâmpada. Pegando, por exemplo, a batata, ao fixar uma placa de cobre e outra de zinco, em cada extremidade da batata, e por fim, conectá-las a um LED, esse por último irá acender. Isso porque o ácido fósforo presente na batata faz com que os elétrons da placa de cobre se desprendam e se movam até a placa de zinco. Isso cria uma corrente elétrica capaz de acender o LED. A CIDADE NO BRASIL Você sent me tão feliz, se eu não me, eu estou de novo, eu não me, eu estou de novo, eu não me, eu estou de novo.